Música Pessoas lindas, boa tarde Sentei-me aqui agora para editar o vídeo da manhã E reparei que não tenho nada, quase nada gravado do vídeo Tanto trabalho para nada Mas mesmo assim, eu vou vos deixar o que gravei Que é para comprovarem como estive a gravar Enfim Todo o cuidado para fazer uma receitinha Para deixar aqui para vocês E não Só saiu isto que vou vos mostrar já a seguir Música O que é mais um perinho nesse chão?